Enrico e Emília vão descobrir a verdade um do outro. Enrico, o que você faz aqui? Eu é que pergunto. O que minha rica viúvinha faz numa vila operária carregando baldes? E Lorenzo vai dar adeus aos dias de guerra. Eu já solicitei a tua dispensa. Você vai voltar pra casa. Eu vou voltar pro Brasil. Hoje, Além da Ilusão.